E aí, eu trouxe água. Obrigada. Olha, que cor vamos colocar aqui? Nestas. É, por que a gente não bota amarelo aqui? Pode ser, ah. Peraí, foi mal. Desculpa. Peraí, deixa eu limpar. Não é melhor deixar assim? Caramba, desculpa. Bom, pelo menos estamos quites, né? E esse beijo, o que foi? Bom, um beijo, nada mais. Espontâneo, mas sincero. Eu gosto muito de você. Você é especial. Por que é especial? Por ser bom, por ser autêntico e por ser muito sincero. É que o seu amor pelo meio ambiente me encanta e... E é um apaixonado, capaz de defender o que quer. Eu fico tão feliz em saber que você me valoriza. E eu? Não te agrado nem um pouquinho? Sim, sim, claro. É muito linda e solidária. Mas? Não, 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 não. Não tem nenhum mais. É só que eu emocionalmente não estou nada bem. O término com a Diana me deixou mal. E a verdade é que... Eu não sei se posso te corresponder. Mas se não tentar, você nunca vai saber. Eu não tenho dúvidas. Já faz um tempo que eu sei que te amo. Ah, pode. Eu insisto que o creme catalão pode ser com leite ou com creme. Não. Creme catalão é estritamente com leite. Ah, tanto faz. Pode ser com creme. Quem foi que disse? A minha mãe, nas receitas dela. Era assim que a Madre Assunção fazia. Tá bem, eu aceito. Já vi que com as suas verdadeiras professoras, eu não tenho chance. Ah, você também é meu professor, então... Onde governa o capitão, não manda o marinheiro. O que foi? O que é que você está olhando? Adivine. Não, é melhor dizer. Realmente não sabe? Eu sempre estaria a teu lado. A minha mãe, não aceito. Se a sua voz está confundindo com todo esse amor, te pido. Siente o que somos tu e eu Te ha roubado a alegria que havia em teu coração Ha quitado de minha vida as tuas caricias E a força deste amor Em verdade é tua inimiga Está escondida em teu dolor Não hagas caso a lo que diga Só escute A tua coração Você tem me ensinado, tem me apoiado e eu te agradeço Mas é só isso, nada mais Só sente gratidão, mas não me ama Anda, vai lá, fala logo de uma vez Não, não, não é isso É que o meu coração ainda não está curado Ontem eu vi o Alonso mais recuperado e por um momento eu pensei O que? O que pensou? Que não havia mais impedimento para voltar para ele? Mas por que não procura ele então? Anda, vai atrás do Alonso e pronto Vê se já passou medo dele de te amar Não, 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 não Eu não vou procurar ele E pedir que ele me ame Então faça o que quiser, Lorena Mas não fala mais dele Ernesto, olha, eu te amo, mas... Mas o que? Não basta para abrir mão de um fantasma? Será que não está se enganando, hein? Eu sei o que você sentiu com esse beijo Era a Lorena de sempre, a minha Lorena Ai, quem dera pudesse ser Eu daria tudo Para voltar aos dias em que não duvidava de nada É ele que você ama, né? Eu sou um idiota em pensar que algum dia eu ganharia seu amor Em suas posições, por favor Vamos fazer um teste de câmeras Fiquem em suas posições, obrigado A Valéria voltou para ficar, pai Hum, que bom Vai poder recuperar sua amiga É, eu gosto muito dela Agora que voltou, eu percebi quanto me fazia falta conversar com ela Já vai começar o programa da Lorena Desde que comecei a assistir, aprendi a cozinhar bastante Na verdade, eu não posso me queixar, hein? Você melhorou bastante E o francês é feito com creme Cada dia que a vejo, eu me sinto mais próximo dela Os franceses copiaram eles E os franceses dizem que foi o contrário Bom, hoje a Lorena decidiu que vamos fazer um creme catalão Mas no lugar do leite, vamos usar creme Vamos preparar ele quando voltarmos dos comerciais Corta Então eu trago o creme? Não sei, faça como desejar Afinal é sempre como você quer Para com isso, não age como um menino mimado E você não me peça para ficar feliz e sorridente depois do que você me disse Como você quiser Mas não se preocupe, isso vai passar Já entendi perfeitamente qual é o meu lugar na sua vida Você é bem animada, hein? Ah, depois de fazer tantos cartazes Como acha que eu iria perder? E além do mais, eu gosto de estar com você Eu também, Paty Bom, eu vou indo, a gente se vê, né? Tá, me liga Tá, tchau Diana O Vasco acabou de sair É, eu vi vocês Espero que não se incomode pelo Vasco e eu estarmos juntos Não, não teria porquê Espero que sejam felizes, de verdade Bom, com relação a mim, não precisa se preocupar Eu amo muito ele Bom, eu vou me trocar Alonso Bom dia, Valéria Veio falar com a Noemi? Sim Ai, que feio, Alonso Se tivesse dito que viria, a gente podia ter vindo junto É verdade Bom, e o que ela disse, como foi? Parabenize a nova chefe de hematologia Meus parabéns, Valéria Eu fico muito feliz Claro, não é o mesmo sem você Melhor não falarmos disso Quem sabe um dia eu me animo e volto a medicar Alonso, você é um médico muito bom, não esquece A Noemi acabou de confirmar Eu perdi a confiança, Valéria E cada dia que vejo a Dona Zulema Eu me lembro do que fiz O fato de visitá-la e de se preocupar com ela mostra quem você é Não quer visitá-la comigo? Claro Então vamos Realmente não houve mudança nos últimos meses? O prognóstico era que entraria em morte cerebral Mas felizmente não foi assim Os eletroencefalogramas ainda indicam atividade básica Mas ainda depende do respirador Há algum outro reflexo? Mínimos Não apresenta movimento involuntário significativo Está sendo alimentada por uma sonda E os detalhes da lesão cerebral? Nenhum foi encontrado Foram feitas algumas tomografias E o funcionamento orgânico dentro desse quadro não parece afetado Ai, com todos os avanços médicos É difícil entender que ainda não se possa determinar com precisão o limite da nossa vida Pra mim, ela está morta em vida, Valeria Por isso me parte o coração saber que a Lorena ainda tem esperanças Oi, onde esteve? Tô vindo do grupo Me sinto muito melhor falando com todas essas mulheres que sofreram o mesmo que eu Eu fico muito feliz por você Até pensei que estivesse curada Que ia poder falar com o Vasco e dizer o quanto eu o amo E por que não faz isso? Porque ele está com a Pathy Com a Pathy, não Eles são muito amigos, não tem nada de mais Estão namorando Eu vim os dois se beijando Obrigada Parabéns Muito obrigada Parabéns Atenção por favor Como nos outros anos, o Instituto entrega uma distinção por excelência acadêmica Ao aluno com maior média entre os formandos E este ano, quem receberá é Lorena Bela Cruz Parabéns 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 Obrigada 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 ao Instituto A todos os meus professores A minha família E A todas as pessoas que me apoiaram no meu curso Mas esse diploma Eu dedico A minha mãe Desejando que um dia se cure E Possa cozinhar comigo de novo Obrigada Obrigada Mãezinha, eu vim mostrar o meu diploma Eu já sou o chefe Fui a melhor aluna de todas Eu dediquei a você o meu reconhecimento Mamãe, anda, acorda Temos que fazer tantas coisas juntas Eu quero você comigo Você me faz falta A Lorena tá demorando É assim sempre que ela vai visitar a mamãe Diana, acha que é uma boa ideia contar hoje? Prefiro que ela saiba de uma vez Juliano, eu já não aguento mais Oi Juliano, o que que houve? Eu vim pra gente conversar Sobre o que? Queremos que desliguem os aparelhos Não Não, não digam bobagens Como é que vamos tirar a vida da mamãe? A mamãe perdeu a vida faz tempo, Lorena Como vocês se atrevem a dizer isso? Vamos ser realistas Lorena, é por amor a ela Que queremos lhe dar um pouco de dignidade Deixando ela descansar em paz Não é vida o que ela tem Depende dos aparelhos Não seja egoísta Por favor, deixe ela ir Nunca Meu Deus, Lorena Se acalme Não houve nenhum, nenhum sinal esse tempo todo Vocês já perderam a fé Mas eu não Entenda isso Ela já está morta Que seja Deus a decidir Não vocês Já está decidido Eu perdi Não, me solta Não podem fazer isso comigo Vem com você, mamãe Eles não te amam Alô Estamos ligando do programa Para lembrar a senhora Da sua entrevista Está bem, claro Nós viemos lá É sempre bom voltar para casa Agradeço por me deixarem ficar com vocês Como não? Para que vai gastar com o aluguel Se preciso do meu médico 24 horas? Principalmente com essa mulherzinha Que pode me fazer ter múltiplos infartos Não O quarto de hóspedes fica nos fundos Obrigado Em outros tempos Teria te carregado, gatinha dourada Mas agora eu tenho urgência De uma massagem que só você sabe fazer Davi, você precisa de um banho Isso sim vai te relaxar Depois de tantas horas de voo Mas você me faz uma massagenzinha nas costas Está bem, chuchuzinho Estamos prestes a completar um ano da chegada ao nosso programa Cozinhando com alegria De uma mulher jovem, bela e talentosa E quisemos conversar com ela Bem-vinda Lorena de la Cruz Obrigada Obrigada, obrigada Boa tarde Sente-se, por favor Obrigada Você entrou nas nossas casas para ficar Você imaginou que o público fosse te aceitar também? Não, na verdade não Mas eu agradeço de coração Por que não conta o que foi que aprendeu primeiro a cozinhar, Lorena? O meu primeiro prato foi uma sopa Hum, quem te ensinou? A sua mãe? Não, foi uma freirinha muito querida A Madre Assunção Era de alho poró e batata, nada complicado E entre outras coisas Ela me ensinou a fazer uns cupcakes Que quando eu cheguei a capital Eles se tornaram a minha salvação Eu vendia bastante na rua E consegui fazer uma clientela muito boa Além do mais Na mesma rua aconteceu uma coisa incrível Conta, conta Conta que aí começamos a nos apaixonar Me contrataram para trabalhar num restaurante Pelo que vejo está acostumada a superar desafios Eu tento não me entregar Por mim e pelas pessoas que eu amo E os planos futuros? Olha, no momento eu não quero fazer muitas Porque Eu estou esperando que aconteça um milagre Minha mãe entrou em coma Pouco antes de eu começar no programa E E os médicos não dão muitas esperanças Mas Mas eu Eu tenho fé Eu visito ela diariamente Esperando que algum dia Ela abra os olhos e olhe pra mim E Os meus planos podem esperar Até que eu veja ela bem Primeiro Eu quero levar ela pra passear Aonde ela quiser Tirar uma foto do lado dela Numa paisagem linda Longe de todos os problemas E depois Eu não sei Mil coisas Eu sonho em trazer a Madre Trinidade E a Madre Carmelita Pra passar uma temporada comigo Pra mostrar a elas como é linda a capital Talvez não pareçam grandes sonhos Mas Eu adoraria realizar eles Se considera uma mulher vitoriosa? Se Ser uma vitoriosa E se sentir muito bem consigo mesma Olhar pra trás E não ter nada do que se arrepender Olhar pra frente E Pensar que o futuro pode ser maravilhoso Sim Me considera uma vitoriosa Não pode ser Ela fazendo sucesso E eu aqui Gatinha A minha limonada Eu já vou Sou uma empregada Uma escrava Numa gaiola de ouro Isso é tudo que eu consegui O meu orgulho agora É a empresa de gastronomia Que eu abri com a minha família Estamos muito bem E eu acho que A clientela que temos Está muito satisfeita com a gente O que foi, gatinha? Vem Esperamos crescer cada vez mais Escuta Sarah Olha, meu amor Eu quero beber alguma coisa Vai preparar Tá, Davi O que você quiser Eu te amo Tudo o que você quiser Sabia que o seu programa de cozinha Além de deixar o seu público muito feliz Gera curiosidade? Não, porque eu não sabia O público quer saber se existe alguma coisa Entre você e o chefe Mendiola O público acha que temos alguma coisa? Alguma coisa é tipo o quê? Estão dizendo que existe alguma coisa por trás das discussões e brigas? Eu sou obrigada a responder? Você não pode desapontar o seu público Diz que não está com ele Entre mim e o Ernesto tem... Diz que me ama Diz que sim Existe uma grande amizade Temos muita afinidade Nos respeitamos profundamente E eu aprendi muitas coisas com ele Ele foi meu professor E sim, eu admiro muito ele E amor? Nada? O amor eu deixei em segundo lugar faz muito tempo Todas as minhas emoções estão focadas num único assunto Pedir adeus pela minha mãe pra ela voltar logo pra sua vida Está emocionada de ver a sua irmã tão segura de si mesma? Estou Sinto orgulho de que ela seja minha neta Ela é muito carismática E é um anjo Alô? Diana, você conseguiu falar com a doutora? Eu quero esperar a Lorena voltar Mas pra quê? Nós já sabemos o que ela pensa Não vai deixar que deslinhe os aparelhos da mamãe Se ela escutar a médica, talvez se convença Ou pode nos convencer de não fazer isso, Diana Está na dúvida, Juliano Não tem mais certeza? Não é fácil Não Mas nós já tínhamos conversado Eu sei que é difícil, mas é mais doloroso vê-la assim Vivendo uma vida que não é uma vida Eu sei, mas não deixa de ser uma decisão horrível Por que Deus colocou a gente nessa prova tão difícil? Temos que ter certeza, Juliano Ou não vamos ter paz nunca mais Fala com a doutora pra saber o que ela diz Você não vai com a gente? Não, não, não Eu tenho que trabalhar Assim que a Lorena terminar a entrevista Eu ligo pra ela e vamos juntos pra clínica Eu aviso O que vocês estão pensando, Diana? É que é tão desumano ver a minha mãe assim Estamos pensando em desligar os aparelhos Depois de tanto tempo Ela não melhora E a Lorena aprova essa decisão? Não A senhora sabe que ela nunca perdeu a esperança de ver ela sair do coma Ela acredita numa coisa que nunca vai acontecer E Juliano? Ele concorda comigo Me parte o coração ver ela assim Essa é uma decisão tão difícil Que nem mesmo tenho coragem de dar minha opinião Já perguntaram ao Omar o que ele pensa? O meu pai não tem o direito de opinar Por que faz meses que ele deixou essa casa? E por que minha mãe não é? Eu não sei o que mais quer que eu fale sobre a minha vida Já disse mil vezes Comparada com a sua Ela é muito sem graça Me conta Como foi o seu safari na África? Adoro quando fala dos bichinhos Davi Davi Tô cansada Cansada, cansada O que aconteceu gatinho? Não me chame assim É só uma piada, não posso mais brincar? Claro Pra você, meu amor, é tudo um mar de rosas Reclamando de novo Nós nunca tivemos uma vida melhor do que essa Não reclame Aí, vem cá Já sei do que tá precisando Não, não Eu não tenho tempo O Davi vai acordar a qualquer momento Vi a Lorena numa entrevista na televisão Fazendo sucesso Se achando a estrela Aquela idiota Isso não é importante Você também é uma estrela Bom, pro Davi Ela falou de uma empresa da família E disse que está indo tudo bem com o negócio Que estranho Porque nós acabamos com o Alimentos Armendariz Precisamos descobrir do que ela está falando Mas pra quê? Não importa o que a Lorena faz ou deixa de fazer Eu não vou deixar que ela seja uma vencedora E também tenha sucesso nos negócios Até quando quer arruinar a vida dela? Quer saber? Tô cansado O seu problema é patológico Pode entrar Doutora Serrano, boa tarde Oi, Lorena Podem sentar, por favor Obrigada Como eu posso ajudar? A gente queria falar com a senhora sobre a minha mãe Estou às suas ordens Doutora Eu e meu irmão achamos que Que a minha mãe sofre mais com uma vida artificial E sem esperanças de se recuperar Eles querem desligar o respirador É que há um ano nos disseram que não havia esperança Mas você tá falando da vida da nossa mãe Por favor, calma Eu entendo que estejam preocupadas com o bem-estar da mãe de vocês É só isso, doutora Eu juro É verdade A dona Zulema não poderia sobreviver sem o respirador Por isso, a vida dela pode ser considerada como assistida Mas ela tá viva Isso mesmo Mas a linha que separa da morte é muito tênue No caso da sua mãe Estamos falando de um coma muito profundo Não é igual a morte cerebral Não? Não A sua mãe ainda apresenta uma atividade cerebral mínima Básica, se quiserem chamar assim Então minha mãe não está morta? Eu vou ser sincera O fato de que a mãe de vocês esteja há um ano estável É extraordinário É disso que eu tô falando Vale a pena ter esperanças Você já esqueceu de tudo o que aquela família fez? Isso não interessa Nós estamos tão bem Nosso objetivo era destruí-los E eu não vou esquecer disso Muito menos agora Que a Lorena acha que está com a vida ganha Você vai fazer uma visita pro seu filho O meu filho pra quê? Pra ver o que descobre Olha, para de pensar nisso E vamos aproveitar esse momento Ai, para! Odeio quando você não me escuta É que você não sossega Quando estivemos tão bem como agora Você reclama por tudo Claro Não é você que dorme com aquele velho Nem você que atura De manhã, de tarde, de noite Aquele nojento E fica fazendo papel de entregada Eu pensei que ele ia bater as botas E até agora nada Vamos ter que matar ele, Bruno Nós vamos matá-lo Geralmente um paciente em coma profundo Dura poucos dias No máximo um mês A sua mãe está mais de um ano assim Bom, isso quer dizer muito É um sinal de vida Mas você deve levar em conta Que infelizmente não houve melhoras Ela continua em estado muito grave Sem esperanças Como nos disseram quando ela ficou assim Por isso você se acha no direito De tirar a vida dela Eu quero que ela fique em paz Você teria paz se fizesse isso? Como eu vou fazer pra você entender? Vocês não podem fazer isso sem o meu consentimento Somos dois contra um Por favor, não se trata de uma votação Enquanto a morte cerebral não for confirmada Não podemos desligar os aparelhos Enquanto houver uma esperança de vida Uma esperança Uma esperança que não serve pra nada Só pra ela continuar se consumindo Por causa da teimosia da Lorena Diz pra mim que eu não sou egoísta Diz pra mim que a minha mãe pode acordar Clinicamente é impossível Mas dizem que a fé move montanhas Você tá louca? Não podemos matá-lo Primeiro tem que se casar com ele Eu não suporto mais Eu estou pagando muito caro Se ele morrer, o nosso plano vai pro espaço Não seja burra, Sarah O Davi não vai se casar nunca comigo Então o que conseguiu em todos esses meses? Nada! Ele prometeu me fazer herdeira de todos os bens dele Me disse que quando voltássemos pra cá É mudar o testamento Tá vendo? Então temos que esperar um pouco Mas quando ele fizer isso A gente mata ele É muita coincidência Se tornar a herdeira dele Ele morrer logo depois Seria muito óbvio É óbvio pra quem? O velho não tem mais ninguém Além do idiota do Santiago Ele não tem família Ninguém pra reclamar nada Escuta aqui, Bruno Eu vou cuidar pra ele me colocar no testamento E você vai começar a pensar Em como vamos matá-lo O Saulinho já começou a falar Eu sempre repito o seu nome Porque eu quero que ele aprenda Eu falo muito de você, mamãe Oi, Diana Oi Olha Por acaso, seu irmão dormiu aqui? Não, por quê? Ele está bebendo de novo? É isso Ele está com outra mulher Ai, Juliano Enfermeira Alguém me ajuda, por favor Lorena, o que aconteceu? É a minha mãe O que houve? Ela acabou de abrir os olhos Dona Zulema O que aconteceu? A paciente reagiu Ai, Mãezinha Mãezinha, é um milagre Eu esperei mais de um ano Obrigada, meu Deus Obrigada Os sinais vitais parecem estradas Lorena Você vai ter que sair Não, não, não Eu quero ficar aqui do lado da minha mãe Não me pede pra sair, por favor Eu prometo que ela vai ficar bem Tá? Confie em mim Sai, por favor Com certeza ficou mexido Com a decisão que queremos tomar A Lorena me contou É verdade que vocês Querem desistir da Dona Zulema? É O que você acha? Bom, eu acho que vocês dois Não deveriam decidir isso Se fosse a minha mãe Na verdade, eu não faria É muito difícil saber o que é certo E o que é errado Numa situação dessas Alô Ah, Lorena Pra gente ir pra clínica? Por quê? Como? É o Juliano, Diana Diz a verdade É o Juliano Obrigada, meu Deus Obrigada Lorena, já nos avisaram Tô de um sono muito longo Precisamos ter a certeza De que está tudo em ordem De que não houve nenhuma alteração Ter recuperado a consciência É o melhor sintoma Devemos refazer todos os exames E explicar tudo o que aconteceu Mas ela vai ficar bem Como antes Ai, como sempre Que belo dia O seu irmão escolheu Pra desaparecer Ai, espero que ele escute A mensagem que eu acabei de mandar Com uma notícia tão maravilhosa Vai ver como ele vai voltar A ser o mesmo dia antes E a Matilde que não chega Vão vocês pra clínica Eu fico com o Saulinho Muito obrigada, dona Hortência Já avisarão Jaime e a Maria? Já E por favor avise ao Vasco E quem mais a senhora quiser Menos o meu pai, por favor Tem certeza? Sim Depois a gente decide Vamos, Rose Tchau, dona Hortência Até logo, senhora Mamãe Ai Quanto tempo Quanto tempo Mas eu sabia que esse dia ia chegar Um ano? Um pouquinho mais Mamãe Mamãe Pathy, Pathy Eu tenho uma notícia maravilhosa O que aconteceu? A minha tia Zulema acordou Minha avó acabou de me contar Então vamos até a clínica Não, não, olha Eu acho melhor a gente ir mais tarde Agora ela deve estar sendo atendida E quase toda a família dela está lá Você tem razão A gente pode atrapalhar Ai, a Lorena deve estar tão feliz É, a Diana também Claro, e também o Juliano Todos Pathy, essa é a melhor coisa Que aconteceu há muito tempo É maravilhoso Você fez muita falta, mãezinha Me sinto tão culpada É que no meu desespero Eu perdi a fé na sua recuperação, mamãe Me perdoa Graças a Deus Você está aqui Com a gente de novo Tinha toda razão Nunca duvidou que a sua mãe ia se recuperar O meu coração me dizia Foi a única que nunca perdeu a fé Alonso A minha mãe está aqui Ela voltou para esse mundo e para a gente O resto não importa A sua mãe ter acordado Não acaba nem um pouco com a minha culpa Alonso, chega Não se tortura Foi o destino Foi um acidente Eu sempre disse Você se condenou sozinho Eu tirei ela de você Como vou devolver o tempo que ela ficou assim? E como eu faço para você entender Que só Deus sabe porque as coisas acontecem? Ah, e não me faz sentir mal hoje Não vamos mais falar disso Muito obrigado Muito obrigado por me perdoar O que está fazendo? Ah, é só arrumando umas fotos Mas por que está rasgando? Porque tem a Maria e a Paula Mas são lembranças? Só quero me lembrar das coisas boas Das traições, não Ah, mas deixa isso para lá Nem estou preocupada com isso Porque ainda bem que eu tenho você O meu filho e você São os grandes amores da minha vida Não me faça sentir que eu sou indispensável Mas você é Que é? Não gosta que eu diga isso? Não, não, não Mas me sufoca Então é porque não está se sentindo seguro Com o nosso relacionamento Não faça uma tempestade num copo d'água, por favor Eu só fiz um comentário Um comentário que quer dizer muita coisa, Omar Você vai começar? Você que começou quando me fez sentir Que sou uma exagerada porque te amo Tanto que deixei as minhas amigas por você Eu perdi os meus filhos Acho que abandonei mais coisas que você não acha Vai jogar isso na minha cara agora? Não tem um só dia em que você não diga isso Não quero continuar falando disso Nem precisa falar Às vezes o silêncio diz muito mais Vou para o meu quarto Eu acho que temos que falar a verdade para a mamãe, Lorena Ela vai entender Talvez, mas não agora Mas se perguntar por que o papai não veio Eu ficaria mais preocupada se ele viesse E se a gente deixar ele mesmo explicar Eu quero ver se ele tem... Eu vejo você ir para lá e para cá Não quero incomodar, mas não me segurei Parabéns para todos Obrigada Vou deixar vocês conversarem Obrigada por ter vindo Obrigada por todas as vezes que você me aconselhou a não perder a fé Estou muito feliz por você Recuperou sua mãe É uma grande conquista Eu não sei como agradecer o seu apoio esse tempo todo Você foi... Incrível Você sabe que eu daria qualquer coisa por você Qualquer coisa Alô Matilde? Sim, quem fala? O Omar Ah, seu Omar, desculpe E não reconheci a sua voz A minha mãe está? Não, ela acabou de sair Ela foi ver a dona Zulema A Zulema? Não avisaram ao senhor? Sobre o quê? Podemos conversar? Claro, estou ouvindo Quero que saiba de uma coisa Nesse tempo só me aproximei da Lorena para oferecer minha amizade Eu quis respeitá-la, estava concentrada na recuperação da mãe dela E por que está dizendo isso? Porque agora que a dona Zulema está bem Estou disposto a fazer tudo para reconquistar Mas eu também não vou desistir até ela voltar comigo Eu quis ser leal com você Mas essa lealdade acabou Vou lutar Pelo amor da Lorena até conquistá-la Gente, eu não penso lastimar-te E aí O que é isso?